Música Maurílio, o campeonato timbirense começa com o torneio início no domingo, tudo pronto? Tudo pronto, campo, bolas, e estamos esperando só o povo que os times chegarem na hora para a gente ter que começar o torneio início domingo às 3 horas da tarde. Como é que está a expectativa para essa competição? A expectativa, Romeliga, ela é grande. Já faz algum tempo que a gente está sem futebol, né? Inclusive o campeonato timbirense, tem uma geração aí que nunca jogou o campeonato timbirense que agora quer participar, entendeu? E a gente fica feliz em poder ver essa juventude jogando bola aqui, participando no campeonato timbirense, e nós vamos trabalhar para fazer um campeonato timbirense bem organizado. Agora, a gente sabe que a pandemia atrapalhou bastante, né? A questão do desenvolvimento do esporte, mas o campeonato chega com tudo, e sete times participando, e a apresentação dos times será no domingo, o público está convidado, né? Ah, com certeza, né? O público tem que se fazer presente, né? É o que você falou, nós estávamos com dois anos de futebol timbirense, né? Quem parou toda a pandemia, infelizmente, deixou um bocado de coisa para trás, mas nós estamos começando agora, e vamos fazer um campeonato timbirense para que o povo possa se alegar e participar da mesma forma possível. Lá no campeonato timbirense, é o campeonato do povo timbirense, né? É o campeonato nosso, que todo mundo tem vez e voz para chegar aqui, torcer pelo seu time, vibrar, que é o que nós queremos. Como é que está o apoio da Prefeitura, por meio do Prefeito Borba, para essa competição? Eu, amigo, o nosso Prefeito, que a gente chama Prefeito Trabalhador, está dando total apoio para nós aqui, de tudo que nós estamos precisando aqui, o campeonato timbirense está nos dando. A bola já está aí, que você já viu, as redes estão aí, aí tudo, a tinta já está aqui para não marcar o campo, ele está dando apoio em todos os prefeitos, tudo que aqui o campeonato timbirense está nos dando apoio necessário, e eu acredito que vai continuar dessa forma. Eu queria só para a gente finalizar que você fizesse o convite aí, para você que está em casa, para você que é esportista, para você que estava com saudade do campeonato timbirense, para você que tem um time da sua preferência para torcer, o campeonato começa domingo com o torneio início, e você é nosso convidado especial. Maurílio, reforça aí. Olha, eu estou aqui esperando que o público compareça, né? Quanto mais gente, melhor mesmo. Vamos encher esse estádio de gente aqui no domingo, a partir da 3h da tarde, vamos fazer uma belíssima festa, que todos vão gostar. Vocês vão ver aqui. Então está aí, obrigado, Maurílio, boa sorte lá nessa competição, para você que está em casa mais uma vez, o campeonato começa domingo com o torneio início, e você é nosso convidado todo especial.